Bom dia pessoal, hoje eu quero conversar com vocês a respeito do cultivo de orquídea de raízes finas olha para esse enraizamento gente, essa daqui é uma rodriguezia, é uma orquídea de raiz fina vou estar deixando muitas dicas aqui para vocês de cultivo já peço que você deixe o seu like aqui porque isso ajuda muito o canal o youtube vai entregar o conteúdo para muito mais pessoas então é muito importante o joinha de vocês gente, para estar me ajudando aqui no canal e você que está chegando aqui agora e ainda não está inscrito se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e sejam todos muito bem vindos aqui aqui no canal vocês podem estar deixando os comentários de vocês, sugestões, as dúvidas que vocês têm a respeito do cultivo que eu gosto muito de ler gente, comentário de vocês, sempre respondo então é bem importante essa participação de vocês aqui no nosso canal, tá? eu gosto bastante e agora vamos para o vídeo, olha gente, que coisa linda quanto enraizamento peço que vocês desconsiderem o barulho de fundo porque meus vizinhos aqui estão fazendo festa desde cedo então está tendo música, o pessoal está jogando baralho ali também aí está fazendo um barulho mas eu queria fazer o vídeo, então vai ser com esse barulhinho de fundo aí primeira dica gente, que eu dou para vocês que quer ter sucesso no cultivo de orquídea de raiz fina melhor maneira de estar plantando a sua orquídea de raiz fina em tronquinhos olha ali, ela está plantada no tronquinho acoplado nesse coco aqui de sapucaia e aqui dentro do coco tem cacos de telha e pedra brita para firmar o tronco dela é uma orquídea que gosta de ter as raízes livres eu já tentei cultivar gente no vaso e não consegui as raízes apodreceram para quem cultiva em vaso tem que ter muito cuidado com as regas para não errar porque olha gente, como eu falei aqui olha, raizinhas muito finas elas não suportam ficar por muito tempo úmida tá? tem que ser aquele substrato que a água vai bater as raizinhas vão absorver o que ela precisa e rapidamente vai secar se você for cultivar no vaso mas assim, baseado aqui no meu cultivo eu indico para vocês que plantem em tronquinhos olha, eu vou deixar aqui no cantinho a foto da floração dessa orquídea para vocês verem como que é linda essa é uma rodriguezia alba a florzinha dela é branquinha eu vou estar deixando aqui para vocês deixa eu chegar aqui bem perto para vocês verem que ela está sendo adubada aqui olha, tem a trouxinha de adubo orgânico vou chegar aqui para me mostrar e aqui o adubo de liberação lenta que é o osmocote e também eu faço a adubação foliar semanal outra dica importante para vocês, gente a respeito da adubação foliar muito cuidado na hora de estar adubando essas orquídeas de raízes finas aconselho vocês a fazerem uma dosagem homeopática aqui eu nunca fiz a dosagem que o fabricante indica por exemplo se o fabricante me indica colocar 5ml para 1 litro de água eu coloco 2ml e meio então fica uma dosagem bem menor porque eu já tive a experiência de colocar a dosagem indicada pelo fabricante nessa minha orquídea aqui de raizinha fina e queimou todas as ponteiras das raízes, gente essas pontinhas aqui, olha que mostra que a orquídea está se desenvolvendo está vendo que a pontinha está verde? queimou todas as ponteiras depois desse dia eu pesquisei bastante a respeito da adubação para essas orquídeas que tem raizinhas finas e eu vi que o mais indicado para elas é a adubação homeopática nunca coloque uma dosagem muito forte porque elas sofrem demais para estar absorvendo o adubo outra dica que eu deixo para vocês, gente antes de adubar a sua orquídea faça uma rega nela molha bem a sua orquídea para ajudar na absorção ela vai absorver melhor a adubação eu sempre faço aqui dessa maneira antes de adubar eu rego as orquídeas espero aí uns 20 minutinhos e depois começo a minha adubação sempre deu certo aqui, tá? e uma coisa que é natural dessa espécie aqui, gente eu estou falando das rodriguesias conforme ela vai vindo com novas brotações os bulbos mais antigos vão perdendo as folhinhas e vai secando, olha você pode ver que ela está com alguns bulbos aqui já sem folhas isso não é doença é natural dela e olha quanta brotação nova que ela está vindo eu tirei duas mudas dela e fiz o replante se tiver tem um mês que eu fiz, gente os replantes eu vou mostrar aqui para vocês olha escolham aí troncos que não sejam muito grosso porque elas gostam bastante olha aqui como é que já está enraizando olha aí coloquei só um pouquinho de espagno e plantei a minha orquídea dá para vocês estarem fazendo com aquelas tolúmias também que tem a raizinha bem fininha é outra orquídea que eu tentei cultivar no vaso e não consegui agora eu estou com algumas mudinhas que eu estou cultivando no tronco está lá dentro do meu orquidário está a coisinha mais linda enraizando e brotando olha para vocês verem que maravilha e aqui tem uma outra muda essa muda aqui olha, eu fiz para me trocar vou trocar com uma colega minha que tem da flor cor de rosa ela tem a rodriguezia cor de rosa e ela vai trocar comigo eu vou dar essa mudinha para ela e ela vai trazer a muda da outra para mim aí eu vou estar replantando a outra não sei se ela já vai me trazer assim replantada aí depois eu vou estar mostrando para vocês espero que vocês tenham pegado essas dicas aí a melhor maneira para estar replantando as orquídeas de raízes finas é em troncos escolha troncos não muito grossos rega para essas orquídeas aqui gente é diária eu rego todos os dias porque ela está no tronco ela seca rápido as minhas regas são sempre no final do dia e aí eu rego todo dia e adubação homeopática não coloque a dosagem indicada pelo fabricante coloque sempre a metade a metade da dose para um litro de água que vocês vão ver o resultado maravilhoso que vocês vão ter não vai ter problema de queimar a ponta de raiz e coloca ela para receber uma boa luminosidade para que ela possa estar florescendo que o fator principal para a sua orquídea florir gente é a luz que ela recebe a adubação vem potencializar vem fazer com que venha uma floração muito mais linda mas para ela estar florindo a luminosidade é o fator principal e eu vou terminar o vídeo aqui olha mostrando para vocês mais um pouquinho desse enraizamento lindo desejo que vocês tenham aí um ótimo dia Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês fiquem todos com Deus e até a próxima e até a próxima